Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36, a Palavra de Deus diz, O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Sabe, nós vivemos num intenso corre-corre constantemente. Às vezes a família mal consegue se encontrar, quanto mais conversar, trocar ideias e aprofundar o relacionamento. A pressão pelo aperfeiçoamento profissional cresce a cada dia e isso exige de nós mais estudo, mais trabalho, mais empenho. A competitividade acaba sendo uma das características da sociedade contemporânea. Em muitos casos, as pessoas determinam o padrão de vida que desejam alcançar e, daí em diante, sacrificam todo o resto em busca de dinheiro, status e poder. O tempo excessivo dedicado ao trabalho ou ao estudo também acaba sendo uma desculpa muito comum quando as pessoas se afastam da família, dos amigos, da igreja e do próprio Deus. É muito natural você ouvir nessas situações coisas do tipo, tenho trabalhado muito, é que eu estou estudando de uma maneira intensa. Sabe, na verdade, o problema se resume a uma questão de prioridades mal distribuídas. E Jesus nos advertiu a respeito nesse versículo que lemos, de que adianta ganharmos o mundo e perdermos a vida verdadeira. O que adianta conquistarmos os nossos sonhos de consumo, darmos o melhor estudo aos nossos filhos, se para isso sacrificamos o nosso casamento ou criamos os nossos filhos distantes de Deus? Sabe, estabeleça corretamente as suas prioridades em relação a sua família, a vida cristã, a sua profissão, a sua carreira, seu dinheiro, seu lazer, enfim. Lembre-se de colocar Deus acima de todas essas coisas e confiar que é Ele quem nos sustenta e supri todas as nossas necessidades. Corra atrás de garantir uma vida verdadeira e eterna. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Como é bom, Pai, ouvirmos a Tua palavra e entendermos através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. E eu quero te pedir, amado Espírito Santo, que o Senhor traga a revelação a cada coração que recebe esta palavra neste tempo. Que esta palavra possa frutificar em cada um de nós. Pai, que nós não tenhamos nenhum tipo de pressa. Que nós não tenhamos, Pai, nenhum tipo de desespero a fim de conquistar sonhos de consumo, Pai. A fim de conquistarmos status ou poder nesta vida. Antes, Pai, que o nosso coração esteja sempre diante do Senhor, buscando cumprir aquele que é o Teu propósito, Pai. Cuidar com zelo, com responsabilidade, com amor da nossa família em primeiro lugar. Pai, que cada homem e cada mulher possa saber qual é o seu verdadeiro desejo para as nossas vidas, Pai. E a importância da família como primeiro ministério a nós atribuído. Pai, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que esta palavra possa produzir mesmo novidade de vida naqueles que têm corrido, Pai, em busca de realizações e de sonhos, Pai, de consumo. Pai, que todo engano, Pai, que todo erro caia por terra nessas vidas em nome de Jesus. Deus é o desejo do meu coração e que a Tua graça, Pai, alcance cada um desses corações e que todos, Pai, possam entender que o Senhor é quem nos supre em todas as necessidades e que nós não precisamos de nada, Pai, absolutamente nada, além de Ti. Pai, nós oramos agradecidos no nome santo, bendito, poderoso e único de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.